Música Desconfia membro PSIC IDA, Baco Feta Estranzeiro IDA e a Hotel Hong Kong, Bairro Pt. Vítima Feta Estranzeiro IDA, Rato Queice e Repolícia Nacional Serviço e Investigação Criminal, KPNSIC, Desconfia cidadão, Rato Inicial Z, Há la violação físico a soro vítima Feta Rato Inicial N, e a Karaoke Faten Hotel Hong Kong, Bairro Pt. e a loronça anulou essência madrugada. Portavoz Penitelli Comando Geral, Superintendente C. Fernalo de Araújo Hateten, vítima Feta Ida Rato Inicial N, Há loqueça e a Quartel Comando Geral Penitelli, Serviço e Investigação Criminal, nebe registra ou na caso, né, rodifote processo da vítima nem. Ida Rato, 20 de dezembro, TINAN 2022, Cidadão Feta Ida, Rússia Indonésia, Márató Queice e Inversão Criminal, Tamba, Retan, Baco, Rússia Pessoal PSIC e Hotel Hong Kong, Cansão Lano, Cazuna Agora, Cia processo nela Rato Inversão Criminal. Nenho, né, bom cê, bota o sobrenato que a planta se fosse a ser. Cago né, ausar informatica? Cagando né, 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 cagando né. os motivos são por aqui na sala quando eles moram no que eu e quando quando eles moram no apesar do meu caso em casa quando ele mora na sala quando ele mora ao meu senhor ele mora e quando ele mora ele mora e isso então ele mora amanhã De repente acontece. Venha lá usar armas.